Olá pessoal, hoje é dia de festa, feliz ano novo, estamos aqui para celebrar o dia de Maria, Mãe de Deus. Nesta liturgia de hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre as leituras. Na primeira leitura de hoje, temos a bênção de Moisés. São palavras de encorajamento e esperança. Em primeiro lugar, para o povo na dureza do deserto. Mas também para nós hoje, na dureza do deserto do medo e das incertezas. Deus nos abençoa e nos guarda para construirmos 2022 com paz na nossa sociedade, respeito à vida do planeta e fidelidade aos mandamentos. Na segunda leitura, Paulo escreve aos Gálatas, dizendo que se concretizou o que no Antigo Testamento era promessa. Deus enviou o seu Filho para nos resgatar. E como filhas e filhos, somos herdeiras da graça de Deus. No evangelho de hoje, temos uma breve cena dos episódios da infância de Jesus. Para compreendê-la, é necessário situá-la no conjunto dos relatos. É inevitável a comparação com o evangelho de Mateus. Em Mateus, quem visita Jesus, o menino Jesus, e sua mãe, são os magos. Em Lucas, são os pastores. Além disso, Mateus diz que Maria e o menino estavam em uma casa. Diferentemente, Lucas informa que Maria deu à luz ao seu Filho primogênito e envolveu-o em faixas e o acomodou num coxo. Estes detalhes, que na narrativa lucana antecede o texto de hoje, não é de pouca importância. Aliás, deve ser lido com cuidado. Envolver em faixas está longe de ser um sinal de pobreza, mas sinal de acolhimento e proteção. Este gesto materno, tão comum e natural, demonstra que o Messias de Israel não é um rejeitado no meio do seu povo, mas alguém recebido com amor, agasalhado, protegido adequadamente, como deve ser todas as crianças que nascem no mundo. Esta mesma imagem já tinha sido aplicada a Salomão. No livro da sabedoria, tem um texto que diz que Salomão foi criado com cuidado entre coelhos, pois nenhum rei começa a vida de outra maneira. As faixas, então, ao mesmo tempo, elas simbolizam a humanidade e o carinho para com o recém-nascido. Semelhante valor simbólico deve ser dado ao coxo, ao lugar onde o animal come, aonde foi colocado o menino Jesus, um reservatório para comida do gado. Ao narrar que Jesus foi acomodado em um coxo, Lucas sugere que, em Jesus, Deus alimenta seu povo, Deus sustenta seu povo. Lucas tem ainda o cuidado de informar ao leitor, a leitora, que Jesus nasceu na cidade de Davi, e não em um alojamento como um forasteiro, ou com os forasteiros. A frase, não havia lugar para eles no albergue, não significa que a hospedaria estava lotada, nem que o dono da hospedaria se recusou a acolher uma mulher grávida. Diferentemente, significa que no edifício em que se amontoavam viandantes, animais, não havia um local adequado para uma mulher dar à luz. O texto desta liturgia começa descrevendo o que os pastores encontraram, Maria, José, o recém-nascido, deitado no coxo. Só então eles entenderam o que lhes tinha sido anunciado pelo anjo. Mas o texto diz que José não era o único com Maria, e o menino. Havia também outras pessoas, provavelmente mulheres ou parentes, que foram junto para ajudar e para acompanhar Maria e até mesmo na hora do parto. As palavras dos pastores provocam sentimentos variados. Os que estavam lá para o parto ou para ajudar ficaram admirados. Maria, por sua vez, guardava e meditava em seu coração. Ao longo da história, esta descrição dos sentimentos de Maria, rendeu muitas páginas de textos espirituais com conselhos para as mulheres. Maria é colocada como modelo de silêncio. E também as mulheres podem entender, alguns achavam assim, que não é necessário entender tudo. Basta meditar e aceitar, não precisa compreender. Embora sejam conselhos às vezes piedosos, outras vezes muito machistas, Estas e outras interpretações demonstram falta de compreensão do texto. A frase, guardar, meditar no coração, descreve a atitude de outros grandes personagens bíblicos, como é o caso de Jacó. Diante dos sonhos de José, diz que Jacó guardou e meditou, porque não tinha entendido. Daniel também. No livro de Daniel, vocês podem encontrar a mesma informação. Os sábios não cansam de insistir aos alunos, aos discípulos, que devem ouvir mais do que falar. Esta atitude faz parte da busca de Maria, pelos sentidos dos acontecimentos que cercaram o nascimento de Jesus. Ela antecipa o que o próprio Jesus dirá em Lucas 11, 28, mais felizes do que o ventre que o gerou e os seios que o amamentaram, são os que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Trata-se, portanto, não de uma atitude de submissão, mas de sabedoria. A busca do entendimento não passa pela multiplicação de palavras, nem pelo desejo de desvendar enigmas, e sim pela observância das palavras da Torá e dos profetas. De fato, esta é a essência do Shemá. Shemá, Israel, escuta, Israel, guarda as minhas palavras, medita-as em tua casa e pelo caminho, segundo o Deuteronômio. Lucas faz de Maria a mulher que cumpre o Shemá, e por meio dela estende o mandamento e a sua realização a todas as Marias, a todas as Joanas, a todas as Anas, a todas as Ritas, a todas as Cleusas e a todas as Clarice. Então, nesta celebração, Deus está abençoando o novo ano para construirmos um 2022 com paz na nossa sociedade. Respeito à vida, acolhimento às crianças e fidelidade aos mandamentos. Um feliz ano novo a todos. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto